Olha, um traficante foi preso com várias trouxinhas de craque na Santa Maria da Codipe. É, várias trouxinhas... Não, não é aquele... não é o biscoito, não. Não é o biscoito. Foi trouxinhas de droga. E a droga que leva pro fundo do poço, rapidamente, lá na Santa Maria da Codipe. Ele disse que abriu o ponto porque... Oh, meu Deus! Tava desempregado. Se todo mundo for por esse caminho, meu amigo, já era. Tudo se acaba. Não tinha um capinar? Ah, não quer capinar, não. Ele não quer trabalhar. Rapaz, se você for atrás, você encontra trabalho, sim. Encontra trabalho, sim. Quem tem as informações é o nosso caríssimo... Olha aí. É ou não é? Nosso repórter Francisco Filho, cadê você? Este que é o nosso repórter nacional. Traz as informações, por favor. Olha quem tá chegando na central de flagrantes. 22º DP. Mais um traficante tirado de circulação da grande Santa Maria da Codipe. Tá aqui toda a equipe, tem o Erlon, tem o Mocegão. Erlon, é mais uma situação de tráfico de drogas e tudo vai ser apresentado agora. É um traficante já conhecido da gente, o Ismael. O Ismael é a segunda vez que é preso por nós, por tráfico de droga. Ano passado ele foi preso por tráfico em cumprimento ao mandato de busca. Novamente o nosso delegado Erisvaldo, mediante a nossa investigação, solicitou ao juiz da central de inquérito o mandato de busca. Foi atendido e na tarde de hoje a gente deu um bote na casa do Ismael e encontrou ele com o dinheiro trocado e com essa quantidade aqui de maconha. A gente pegou o Ismael de surpresa, ele tava até deitado, esperando algum cliente chegar. Quando a gente bateu o palma lá, ele disse, já vou, acho que pensando com certeza que era algum cliente, só que era a polícia. Pronto, tá aí. Era o Mocegão, era o Erlon, era toda a equipe do Vigéia Segundo Tepê e ele vai ser apresentado agora. E aí, Ismael? Tem o que falar? Tem assim, rapaz, tem muita gente rica aí gastando dinheiro com besteira e nós pobres. Eles vendem droga porque não tem emprego, é o meio de vida, mas só que... É o meio de vida, tu vende droga, é o meio de vida. Você vai me dar emprego? Não, tu vai me dar emprego. Ah, então pronto, o cara não tem serviço, tem nada. Você vai me dar bem de droga porque não tem emprego, você é consciente disso? É, o emprego tá difícil, mas depois tá gestando agora, domingo que vem, é isso aí. É a maneira de buscar sobreviver. Mas roubar, Deus o livre, nunca roubei o cidadão, entendeu? Nunca meti uma fita na casa de ninguém, nunca roubei ninguém. Eu prefiro, se fosse pra vender droga, eu escolhi vender droga e roubar o cidadão de bem. Você vai fazer o seu emprego agora? Ia pro emprego? Eu tô com carteira assinada, só que agora eu tô dois meses fora da empresa, entendeu? Antes você fazia o quê? Ser forneiro. Ser forneiro. Tem profissão, né? Tem profissão, sim. Tá aí, o Montanil Ismael falando, explicando que não trabalha porque não tem emprego. É traficante, confesso, toda a droga sendo apresentada. Ele explicando que a esposa está gestante, que em breve vai ter neném. Mesmo assim, pra polícia não tem essa situação, foi conduzido para a central de flagrantes, mais uma vez, por conta do crime de tráfico de drogas. É interessante. Obrigado.